Música Meus caros colaboradores, tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje para falar um pouco da nossa companhia, dos nossos desafios e do futuro. A nossa empresa se instalou no Brasil há 45 anos atrás, quando iniciou, em 1967, a primeira operação de recuperação de metais nessa região. Depois disso, nós agregamos várias outras atividades em vários outros contratos e clientes, principalmente no mercado siderúrgico brasileiro. Isso foi obtido graças a um esforço muito grande, muito trabalho de todos os nossos colaboradores. O diferencial dessa companhia somos nós. Nós somos mais do que ativos. Nós somos a alma dessa companhia. Nós é que fazemos a diferença. E fazemos o possível e, às vezes, o impossível, para torná-la uma companhia sempre melhor. Música Nos últimos 45 anos na América do Sul, a Hasco construiu sua história de sucesso baseada numa estratégia vencedora. O perfeito conhecimento das necessidades dos seus clientes fez com que a Hasco apresentasse soluções que atendessem a essas necessidades e, em muitos casos, superassem as expectativas desses clientes. A Hasco é uma empresa de serviços e produtos industriais diversificados e está subdividida em quatro grandes divisões. A Hasco Infraestrutura, uma empresa de escoramentos e estruturas tubulares atendendo ao mercado da construção. A Hasco Rail, uma empresa que fornece e fabrica equipamentos para manutenção ferroviária. A Hasco Industrial, uma empresa que possui uma gama de produtos e soluções para as indústrias de energia. A Hasco Metals e Minerals, especializada nos serviços industriais para a indústria metalúrgica, atendendo em grande parte de seus negócios a indústria siderúrgica. Dentro da Hasco Metals e Minerals, nós estamos organizando o nosso negócio em três grandes áreas de atuação. A primeira delas é a área de serviços de logística. Esses serviços são os serviços que têm uma gama grande de movimentação interna de materiais. Envolve transporte de escória, transporte de produtos, transporte de subprodutos, semi-acabados e dentro totalmente integrados ao fluxo operacional dos nossos clientes. A segunda área é a área de recuperação de recursos. O que fazemos nessa área é tratar de recuperar o valor de materiais que foram descartados pelos nossos clientes. Materiais, por exemplo, como a escória, onde nós produzimos através disso produtos que vão ser utilizados pelos nossos clientes, recuperando, por exemplo, a sucata, fazendo aglomeração de finos, que antes eram descartados em lixões. Um outro exemplo é a escarfagem de placas, que é placas que têm defeitos superficiais através da escarfagem. Retiramos esses defeitos. Desenvolvemos uma máquina especial, o nome da máquina é Androfer, que faz essa atividade. A terceira área onde atuamos é a área de produtos ambientais. Nessa área desenvolvemos uma série de produtos onde utilizamos como matéria-prima resíduos industriais. Materiais que eram descartados em lixões das empresas. Um exemplo disso temos a neobrita, que é largamente utilizada como substituto da brita. E o agrocilício, que é um fertilizante, que podemos ser utilizado em várias culturas. A Hasco Metals e Minerals, ela sempre foi pioneira na região, em várias iniciativas na área ambiental. Todas essas nossas atividades de recuperação de recursos, produtos ambientais, são soluções ambientais para os nossos clientes. Os nossos clientes acreditam que a Hasco é uma empresa que pode trazer soluções inovadoras para as questões que são colocadas e que são apresentadas como desafio para nós. Para isso incorporamos nos últimos anos projetos de simulações e desenhos que nos auxiliam na obtenção das melhores respostas, das melhores soluções para essas questões, tanto ambientais quanto de logísticas e movimentações internas dentro dos sites. E ela também sempre foi pioneira na questão de segurança, onde desenvolveu técnicas e desenvolveu soluções e cuidados e procedimentos dentro das nossas unidades, que eram pioneiras aqui na região. E hoje ela se destaca como uma empresa com um dos melhores índices de segurança dentro das indústrias onde trabalhamos. Nos últimos 45 anos, a sociedade evoluiu substancialmente. Apenas 10 anos atrás, índices de segurança que eram aceitáveis, hoje pode inviabilizar o negócio. A Hasco possui nos seus valores essenciais a questão da integridade física dos seus trabalhadores. É um ponto muito importante para nós que as pessoas venham trabalhar e voltem da mesma forma que saíram de suas casas. A segurança do trabalhador está em primeiro lugar acima da produtividade ou de qualquer outra atividade que nós venhamos a fazer fora do risco pré-estabelecido, do risco controlado que nós temos em nossas atividades. Apresentar soluções com respeito ao meio ambiente, o que era um diferencial competitivo, hoje é mandatório por lei. O próprio cliente evoluiu bastante. Processos que antigamente refugavam até 15% de material, hoje dificilmente refugam mais do que 2%. Então, desta forma, temos um novo cenário de negócios. Todo esse trabalho visa com que a gente tenha a excelência operacional que vai nos garantir executar mais por menos, o que coloca a gente em uma condição de competitividade num mercado cada vez mais difícil, cada vez mais agressivo. A Hasco Metals e Minerals é uma empresa essencialmente operacional. Então, nós dependemos de pessoas e de equipamentos. E as pessoas são o coração dessa empresa. Apesar de nós trabalharmos no ambiente industrial, eu tenho certeza que todos vocês amam o que fazem. Exatamente como eu. Eu amo o que eu faço. E quem ama o que faz, faz e faz bem feito. Através de vocês, através das pessoas, é que a gente garante que os investimentos realizados e os desafios que a gente tem para frente serão atingidos. Ter disciplina, atitude e velocidade hoje em dia nesse mercado é o que garante e o que separa a gente dos nossos competidores e o que garante o crescimento da nossa organização. Com o objetivo de manter a alta qualidade de seus serviços, a Hasco Metals and Minerals redefiniu sua estratégia e missão. Agregar valor significativo para nossos clientes, acionistas, empregados, fornecedores e sociedade, operando com os mais altos padrões de segurança e integridade, através de soluções inovadoras e confiáveis, com excelência operacional e respeito ao meio ambiente. Tornar-se líder na reciclagem de resíduos industriais até 2020. Essa é a nossa missão. E nós devemos tomar todas as nossas decisões e direcionar as nossas ações baseadas nesses princípios. Ao longo desses 45 anos, nós construímos juntos a Hasco Metals e Minerals que nós temos hoje. E juntos, de novo, estaremos construindo a Hasco do Futuro. Que companhia é essa? Para os nossos clientes, é uma empresa inovadora, que apresenta soluções criativas, com rapidez e que agregam valor aos seus negócios. Para os seus acionistas, é uma empresa em crescimento e que apresenta contínuo aumento do seu valor. E para os nossos colaboradores, uma empresa na qual podemos trabalhar com total integridade, com segurança e que proporciona a todos oportunidades de crescimento através do aprendizado contínuo. Felicito a vocês e a todos nós pelos 45 anos de sucesso dessa empresa. E estou certo que com esta equipe, teremos muitos anos ainda mais promissores no futuro próximo. Parabéns a todos vocês que fizeram e que fazem dessa companhia o que ela é hoje, que farão da Hasco uma companhia melhor no futuro. Um grande abraço. Esta será a Hasco do Futuro. E conto com todos vocês nessa jornada. Muito obrigado. Hasco Metals and Minerals. Há 45 anos inovando em soluções para reciclagem de resíduos industriais. Há 65 anos de sucesso. Há 65 anos de sucesso. Obrigado.